Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Pessoal, essa semana eu passei por uma situação chata, um constrangimento na hora de receber o pagamento do meu cliente, tá? Passei um constrangimento, porém eu consegui posteriormente devido a essa situação, eu fui procurar a solução, consegui achar então fica no vídeo que eu vou explicar pra vocês, fica até o final pra você poder entender Fechou? Então pessoal, como eu falei pra vocês aí na entrada do vídeo essa semana eu passei por um constrangimento a cliente veio através do Google lá no Paraná do Paulista achou meu anúncio, entrou em contato, fiz a cotação, fechei o serviço com ela é uma corridinha de 5km 700, deu a corrida mínima minha que é R$35 fui lá, retirei na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, deixei pra ela na Avenida Ceci aí eu perguntei pra ela qual seria a forma de pagamento na hora de fazer a cotação ela falou, vai ser por cartão, você aceita ou não aceita? como era eu mesmo que atendei, então eu falei aceito né, tem uma maquininha, tudo tranquilo, até então beleza pessoal, quando eu cheguei no local, ela veio com o cartão e falou assim ó, é aproximação, e eu tenho aquelas maquininhas do mercado pago não pega a aproximação porque é antiga, aí eu fiquei constrangido eu falei, moça, desculpa, mas eu não, minha maquininha não aceita será que tem como você fazer um pix? como que a gente faz? a moça ficou meio assim, a cliente né, ficou, deu aquela ela fez aquela feição de constrangimento, de decepção e tal mas ela fez um pix, consegui receber, resumo pessoal consegui receber, deu tudo certo, só que é um constrangimento um constrangimento e outra, acaba que, 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 tipo, deixando uma má impressão para o cliente o que aconteceu pessoal? após isso, eu falei, peraí, acendeu uma luz eu falei, caramba, pode acontecer outras vezes foi a primeira vez, mas pode acontecer outras vezes então o que eu fiz? correr atrás da solução qual foi a solução que eu encontrei? eu falei, pessoal, coloquei na internet, no próprio YouTube como receber, é, pagamentos por cartão de aproximação né, então eu achei várias opções, é, maquininhas dessas mais modernas, que aceita aí eu fui procurando, procurando, de repente me deparei com um vídeo onde o cara falava sobre o aplicativo Tom e que você conseguia receber com o seu celular por aproximação, desde que o seu celular tenha a opção NFC né, você ativa essa opção do seu celular vê se ele tem, ativa baixa o aplicativo e consegue receber vou mostrar para vocês, então, como que eu fiz acompanha aí, para você poder entender como que eu fiz, para poder conseguir é, agora, nas próximas vezes nas próximas vezes que eu passar por essa situação não passo mais por esse constrangimento vou ter a opção e vou dar a opção para o cliente de receber com o cartão de aproximação então, eu trouxe esse vídeo aqui no intuito de querer ajudar vocês também se passar por essa situação ou de já ficar alerta já pode se adiantar, baixar algum aplicativo para poder receber no seu celular por cartão de aproximação porque você não vai passar vergonha, constrangimento que eu passei, então, acompanha o vídeo aí, agora, no final do vídeo vou mostrar para vocês qual aplicativo que eu baixei como que funciona tem um detalhe que eu preciso passar que é importante então, acompanha até o final fechou? então, pessoal estou mostrando para vocês aqui como você vai resolver esse problema de receber do seu cliente com o cartão de aproximação quando acontecer essa situação do cliente vir com o cartão de aproximação para você não passar o constrangimento que eu passei de não ter uma forma de receber o pagamento faz como eu fiz eu procurei informação consegui achar essa solução estou voltando aqui mostrando para vocês então, o que você vai fazer? você vai vir aqui na Play Store e vai procurar por pagamento por aproximação aí você escolhe a maquininha o aplicativo do teu que você quiser eu, no caso primeiro que eu pesquisei na internet foi o aplicativo Tom então, foi esse daqui você pode ver que está instalado no meu celular instalei esse aplicativo mostrar para vocês então, que ele está instalado aqui como vocês podem ver estou abrindo ele tem 1,57 de saldo abriu esse aplicativo aqui instalou fez a configuração criou tua conta pronto quando tiver tudo configurado certinho aprovado você vai abrir o aplicativo vai abrir essa tela como que você vai receber o pagamento por aproximação você vai clicar aqui em vender agora aí eu vou fazer uma simulação aqui para você ver aí você vai clicar aqui em cobrar 1,50 vai abrir essa tela cobrar por link com maquininha ou por Taptone quando você clicar aqui tá pessoal no meu caso eu já tenho a extinção da Taptone instalada mas para quem não tem ele vai pedir para você instalar uma extensão da Taptone que é o Taptone para você poder receber por aproximação tá eu vou voltar aqui e mostrar para vocês que o aplicativo está instalado no meu celular também vou voltar na minha Play Store mostrar para vocês que ele está instalado aqui já tá pessoal então é a extinção da maquininha do aplicativo como vocês podem ver Taptone extensão da Tom então o que você vai fazer vai baixar essa extensão para ela poder te dar permissão de receber por aproximação tá então voltando aqui e aí o procedimento é isso aqui você vai estar nessa tela vai colocar crédito ou débito eu já digitei o valor vou receber vamos supor do meu cliente R$21,50 você vai encostar pessoal a maquininha no seu celular atrás tá encostando atrás ele vai fazer o barulho que recebeu vai mostrar na tua tela e detalhe tá pessoal só aceita pagamento por aproximação no seu celular se o seu celular tiver a opção de NFC tá se não tiver essa opção você não vai conseguir receber eu vou mostrar para vocês que o meu celular ele tem tá a opção de NFC ou seja ela permite que você receba por aproximação você pode ver que o meu está instalado aqui ó NFC ativado ou seja assim você consegue receber o por aproximação tá o cliente vai aproximar o cartão dele você recebe no seu celular se o seu celular não tiver essa opção infelizmente você não consegue tá recebendo pagamentos com cartão de aproximação beleza pessoal então era isso que eu queria mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham entendido se ficou alguma dúvida deixa para mim nos comentários e é isso deixa aquele like para fortalecer comente comenta compartilha quem não foi inscrito se inscreve no canal e é isso um abraço fica com Deus até o próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.